O Colégio Balão Mágico organizou uma noite mais que especial nesta quinta-feira. Durante todo o ano desenvolveu o projeto Oralidade para o melhor desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos. Heloide Pereira, a diretora da escola, fala pra gente como é que foi desenvolvido esse projeto e também nessa noite cultural, o que que vem a ocorrer? Então, o nosso objetivo maior é priorizar mesmo a leitura e a escrita e através do desenho eles representar a escrita, representar uma parlenda, representar uma quadrinha. E eles trabalham em sala com as crianças a escrita, os textinhos e hoje a gente vai fazer uma representação de tudo que foi trabalhado na sala. Em forma de dança, de música, de palavras cantadas, né? Hoje eles vão fazer a apresentação representando o que eles trabalharam em sala durante o percurso. A gente costuma dizer que do ano todo, porque sempre eles estão trabalhando. É música, estão trabalhando poesia, poema, é muito bem ilustrado, né? Então a gente costuma dizer que trabalha o ano todo esse projeto Oralidade. Na real mesmo, no papel, a gente coloca dois meses assim, pra gente estar confeccionando o material, porque geralmente eles confeccionam e mandam pra casa, pros alunos levarem pra casa, né? Pro pai estar acompanhando. Aí, dois meses pra cá, a gente vai coletando as atividades das crianças referente ao projeto e pra gente trazer pra cá e ensaiar algumas coisas pra gente estar passando pros pais a importância de trabalhar a leitura, trabalhar até eles mesmo com os filhos, né? E as professoras estão trabalhando a leitura e a escrita com eles. Os nossos pequenininhos nem tanto a escrita, mas a leitura, né? Mas a oralidade mesmo, eles falando mesmo, sendo o escriba mesmo da criança, né? Mas como a gente tem o primeiro e o segundo ano em extensão do Valdecir e Sgarbi, e aí as professoras trabalham mesmo na escrita mesmo com eles, além do oral. Temos aqui que parabenizar a equipe da Escola Balão Mágico por ações como essa, como esse projeto Oralidade, que com certeza beneficiam e incentivam nossos aluninhos cada vez mais na educação básica, enfim, melhoram com certeza na educação dos nossos alunos, né? Realmente, novamente, parabenizar a Heloísa e a todo o corpo técnico, toda a equipe da Escola Balão Mágico, por trazer esse projeto à comunidade escolar da Escola Balão Mágico e a gente nota aqui uma participação efetiva dos pais, dos alunos. Isso com certeza vai influenciar na vida escolar dos alunos, desde as criancinhas até o seu futuro na escola. Janaine Costa, mãe de Lavine, também fala sobre a importância do desenvolvimento de sua filha e o aprendizado com as atividades realizadas na escola. A escola empenhada nesse projeto, facilitando a leitura dos alunos, o convívio, é fantástico. Ela sempre gosta de estar se vestindo para poder representar alguns personagens, o interesse pelas histórias, pelos livros, ler historinhas à noite para ela. Ela pede para a gente, para incentivar, para ler para ela, para ela escutar e ela interage bastante com isso. A escola empenhada nesse projeto, nos assiste a aprender a aprender a aprender, 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 a aprender Tchau.